Onde você acha que esse canal fatura só esse canal? Ah, eu não sei, cara. Vai, fala pra galera, vai. 14 mil, 16 mil, 11 mil reais. Ah, não, espera, 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 espera. Vocês estão ouvindo isso. Já foram 3 mil dólares no YouTube. Peraí, calma. No primeiro mês, você ganhou 3 mil dólares. Fala, pessoal. Sabe o que esses dois caras tem em comum? Os dois fizeram curso do Peter e o YouTube sem aparecer. Como eles, tem várias pessoas ganhando dinheiro no YouTube. Para saber mais, link na descrição. Ah, então. A gente trocando mensagem com ele, ele falou, vou clicar num site. Aí a gente trocando... É, no site Swing, a gente trocando mensagens. Atendentes da NETBAR. Cancela minha NETBAR. Não, eu queria dar pra vocês. Aí ele falou, não, eu vou com... Posso ir com a roupa, com o carro, tudo. É, ele deu uma ideia, né? Ele sugeriu. É, ele sugeriu. Aí eu falei, nossa, não, a ideia é da hora, né? Porque vai ficar top demais. Porque a gente filma o carro chegando, pá, né? E o cara chegando com a roupa. A gente empolgou demais. Normalmente, a gente sempre vai ver o tamanho do brinquedo, né? Ah, é isso. Porque o bagulho tem que ser cavalo, pá, dá vil. Só que não... A gente ficou tão empolgada. A história da NETBAR, esqueceu. Chegou lá, era um negocinho igual essa caneca aqui, mais ou menos. Mas... Grande, né? Na porra, velho. O meu tá nessa média. É pra contar aquilo que o outro cara falou? Lógico. O outro técnico que foi lá em casa? Não, então, continua, continua contando. Só tem que ter um rapinho pra falar. Então, e aí ele chegou lá e tal, falou o jeito técnico e tal. Esse fio... Não durou 10 minutos. Na hora da rola. É o combo, o telecine, rola... Ele falou assim, eu não tô aguentando, vou gozar. Aí eu parei, aí ele... Ixi, já gozei. Aí eu... No pelo, pelo ou camisinha? Não, camisinha, camisinha. Aí eu... Poxa. Repeteco nada. Não deu nem pra fazer os 15 minutos de vídeo, filho. E aí? Você falou isso? O 15 minutos, ele é um tempo padrão, assim? Na verdade... Mínimo, como que é? Eu gosto de filmar uns 20... 20, 30... Pra ter início, meio e fim, né? Entendi. É, uma historinha, um negócio legal. Não, mas não é bom. Teve mudança. Jogaram uma responsabilidade muito grande, com um cara que troca antena, todo dia, do nada. Uma câmera nele, falou assim, você vai ter que comer ela mesmo, e que se for. E o marido da mina ali, e ele sozinho, tinha um amigo e isso. Mas quem curte swing, já tá acostumado. Mas ele curte? Isso ofereceu, né? Ele tava no site swing e tal. Exatamente. Mas ele só tava com tesão na hora e falou. Emocionado. É, emocionado. Emocionado. Só que é o seguinte, esse cara se fodeu depois. Se fodeu. Como se fosse o trabalhador do trabalho na empresa e foi lá. Depois da gravação, ele falou, posso tirar uma foto com você? Ele tirou a foto com a Mônica. Fez um videozinho, ó, a Mônica, papo, pegou os peitos dela. Só que ele chegou na empresa, na NET, e mostrou... Pô, o Guarulhos não é tão grande assim, né, cara? Não, não, não. E ele mostrou pra um, o outro mostrou pra um, pra um, caiu no supervisor. Nossa. Aí ele foi mandado embora. Aí nós recebemos e-mail do jurídico da NET. Pra retirar o vídeo. Pra retirar o vídeo do ar. Aí eu, ah, vagabundo, toma esse contrato, segura. Pá. Aí eles falaram que a gente tava bem assessorado e tal, não sei o quê. E além do cara ser mandado embora por justa causa, ele tá respondendo... Nossa, ele se inscreveu muito. Ele se inscreveu a todo, né? A mulher se separou dele, ele não falou que era casado. A mulher se separou dele, era casada, tinha gêmeos, bebê, cara. Nossa, ele se... Ele é um animal, né? Ele não sei. Depois ele ligou chorando pra mim, ligou várias vezes chorando pra tirar o vídeo, eu falei, desculpa, 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 mas você assina o contrato, você concordou, você tá paciente, você se ofereceu, né? A gente conversou com você antes daquelação. Só assim, parecendo que você está...